Hey, folks! Eu sou o Márcio, da Wizard Divinópolis, em Minas Gerais. I'm here to have a blast helping you. Como falar idade em inglês. Let's go! Aqui no Brasil, os novinhos adoram encher o peito e falar Tenho 19 anos. Eu que sou do grupo dos mais experientes, eu mudo de assunto. I change the subject. Então vamos lá, pessoal. Então, como que realmente a gente fala a idade em inglês? Primeira dica. Traduziu ao pé da letra? Errou. Big mistake. Segunda dica. A beleza em se falar um outro idioma é justamente falar da maneira correta, como a pessoa que domina, né? Que tem essa língua como mãe fala. Então veja bem. Na língua inglesa, você não fala, como a gente fala, por exemplo, Eu tenho tantos anos. Você diz, eu estou com tantos anos. Então, por exemplo, ó, se eu quero mentir, né? Eu tenho 18 anos. I am 18 years old. My dreams. Ok? Got it? Então, pessoal, gostaram da dica? Dá um joinha, ok? Deixa nos comentários. Como, por exemplo, how old are you? Ok? And don't forget it. Com a wizard, you learn. Bye. Eu estou com a ida. Onde que eu vou?